Pelo menos quatro pessoas morreram em mais um confronto entre milicianos e traficantes de drogas no Rio de Janeiro Houve tiroteio em cinco comunidades Na madrugada desta quinta-feira, houve troca de tiros na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio Moradores corriam em meio aos disparos Bala tá comendo aqui na favela, né? Que distraçante Este grupo de milicianos foi flagrado quando se preparava para o confronto Perto dali, traficantes colocaram fogo em uma van Eles fugiram em motos, fazendo disparos para o alto As chamas podiam ser vistas de longe, enquanto mais tiros e até o estrondo de granadas eram ouvidos O veículo foi recolhido pela manhã, totalmente destruído Segundo testemunhas, o motorista e os passageiros foram cercados e obrigados a descer Na comunidade vizinha, a Gardênia Azul, este carro foi fuzilado Dois homens morreram, eles seriam integrantes da maior facção criminosa do estado do Rio Houve tiroteios em uma terceira comunidade da região, a Praça Seca O policiamento foi reforçado com veículos blindados Este homem suspeito de assassinato e de envolvimento com o tráfico foi preso Os confrontos aconteceram durante uma tentativa do tráfico de drogas De ocupar territórios que haviam sido retomados pela milícia no início da semana Ainda de madrugada, o conflito se espalhou e chegou à zona norte da cidade Houve tiroteio em mais duas comunidades Este vídeo mostra a chegada da polícia militar ao Morro do Fubá, logo após a morte de dois suspeitos A polícia civil informou que investiga as ações e tenta identificar os envolvidos A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você Baixe agora o aplicativo do SBT News Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia A informação em tempo real, na palma da sua mão A informação em satisfação